Juízes, Capítulo 7 Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Agora, pois, a pregoa aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, vinte e dois mil, e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, Ainda há muito povo, faz-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, e se por asa à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve. E estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ar ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço por ar, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam num vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, Eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse, Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os trezentos homens em três companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes, Olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, Então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as três companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamaram, Espada do Senhor e de Gideão! E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu. Tocando, pois, os trezentos as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá até Bet-Cita, até aos limites de Abel-Meulá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés, foram convocados, e perseguiram aos Midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Descei ao encontro dos Midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-Bara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bara, e o Jordão, e prenderam a dois príncipes dos Midianitas, a Horebe e a Zehebe, e mataram a Horebe na Penha de Horebe, e a Zehebe mataram no Lagar de Zehebe, e perseguiram aos Midianitas, e trouxeram as cabeças de Horebe e de Zehebe, a Gideão, além do Jordão. Juízes, Capítulo 8 Então os homens de Efraim lhes disseram, Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os Midianitas, e contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse, Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos Midianitas, Horebe e Zehebe. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, Estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns quinze mil homens, todos os que restaram do exército dos filhos do oriente. E os que caíram foram cento e vinte mil homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogbeá. E feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, Porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos Midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da Peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, setenta e sete homens. Então veio aos homens de Sucote e disse, Vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais, desprezivelmente, me escarnecestes, dizendo, Estão já a Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna, Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram, Como és tu? Assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele, Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Getera, seu primogênito, Levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna, Levanta-te e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão, Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos Midianitas. Porém Gideão lhes disse, Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão, Uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, De boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu mil e setecentos ciclos de ouro, afora os ornamentos, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos Midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os Midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra quarenta anos nos dias de Gideão. E foi Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão setenta filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra, dos Abiesritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Beirite por Deus. E assim, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes, capítulo 9 E Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, qual é melhor para vós, que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, É nosso irmão! E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baalberite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio a casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquem e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquem. E dizendo-o, a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Jerizim e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, Ouvi-me, cidadãos de Siquem, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei e disseram à Oliveira, Reina tu sobre nós. Porém, a Oliveira lhes disse, Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à Figueira, Vem tu e reina sobre nós. Porém, a Figueira lhes disse, Deixaria eu a minha doçura e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à Videira, Vem tu e reina sobre nós. Porém, a Videira lhes disse, Deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma o cedro do Líbano. Agora pois, se é que em verdade e sinceridade agistes fazendo o rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos setenta homens sobre uma pedra e a Abimeleque filho da sua serva fizestes reinar sobre os cidadãos desse quem porque é vosso irmão pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubal e com a sua casa hoje alegrai-vos com Abimeleque e também ele se alegre convosco mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquem e a casa de Milo e saia fogo dos cidadãos de Siquem e da casa de Milo que consuma a Abimeleque então partiu Jotão e fugiu e foi para Beher e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão havendo pois Abimeleque dominado três anos sobre Israel enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque para que a violência feita aos setenta filhos de Jerubal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão que os matara e sobre os cidadãos de Siquem que fortaleceram as mãos dele para matar seus irmãos e os cidadãos de Siquem puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam e contou-se isso a Abimeleque veio também Gaal filho de Ebed com seus irmãos e passaram a Siquem e os cidadãos de Siquem confiaram nele e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e fizeram festas e foram a casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram a Abimeleque e disse Gaal filho de Ebed quem é Abimeleque e quem é Siquem para que o servamos não é porventura filho de Jerubal e não é Zebul o seu mordomo servi antes aos homens de amor pai de Siquem pois por que razão serviríamos nós a ele ah se este povo estivera na minha mão eu expulsaria a Abimeleque e diria a Abimeleque multiplica o teu exército e sai e ouvindo Zebul o maioral da cidade as palavras de Gaal filho de Ebede se acendeu a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque dizendo eis que Gaal filho de Ebede e seus irmãos vieram a Siquem eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti levanta-te pois de noite tu e o povo que tiveres contigo e põe emboscadas no campo e levanta-te pela manhã ao sair o sol e dá de golpe sobre a cidade e eis que saindo contra ti ele e o povo que tiver com ele faz-lhe como puderes levantou-se pois Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite e puseram emboscadas a Siquem com quatro tropas e Gaal filho de Ebede saiu e pôs-se a entrada da porta da cidade e Abimeleque todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas e vendo Gaal aquele povo disse a Zebul eis que desse gente dos cumes dos montes Zebul ao contrário lhe disse as sombras dos montes vês como se fossem homens porém Gaal ainda tornou a falar e disse eis ali desse gente do meio da terra e uma tropa vem do caminho do carvalho de Mionenim então lhe disse Zebul onde está agora a tua boca com a qual dizias quem é Abimeleque para que o servamos não é este porventura o povo que desprezaste sai pois peço-te e peleja contra ele e saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquem e pelejou contra Abimeleque e Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade e Abimeleque ficou em Aruma e Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquem e sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo disto foi avisado Abimeleque então tomou o povo e o repartiu em três tropas e pôs emboscadas no campo e olhou e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra ele e o feriu porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam a entrada da porta da cidade e as outras duas tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e assemeou de sal o que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquem entraram na fortaleza na casa do deus Berite e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquem se haviam congregado subiu pois Abimeleque ao monte Salmão ele e todo o povo que com ele havia e Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore e o levantou e pô-lo ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia o que me vistes fazer apressai-vos a fazê-lo assim como eu assim pois cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu a Abimeleque e pondo os ramos junto da fortaleza queimaram-na a fogo com os que nela estavam de modo que todos os da torre de Siquem morreram uns mil homens e mulheres então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou havia porém no meio da cidade uma torre forte e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre e Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se até a porta da torre para a incendiar porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe desembainha tua espada e mata-me para que não se diga de mim uma mulher o matou e o moço o atravessou e ele morreu vendo pois os homens de Israel que Abimeleque já era morto foram-se cada um para o seu lugar assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai matando a seus setenta irmãos como também todo o mal dos homens de Siquem fez tornar sobre a cabeça deles e a maldição de Jotão filho de Jerubal veio sobre eles 1 Timóteo capítulo 3 esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado excelente obra deseja convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho não espancador não cobiçoso de torpe ganância mas moderado não contencioso não avarento que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus não neófito para que em soberbecendo-se não caia na condenação do diabo convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em afronta e no laço do diabo da mesma sorte os diáconos sejam honestos não de língua dobre não dados a muito vinho não cobiçosos de torpe ganância guardando o mistério da fé numa consciência pura e também estes sejam primeiro provados depois sirvam se forem irrepreensíveis da mesma sorte as esposas sejam honestas não maldizentes sóbrias e fiéis em tudo os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade Deus se manifestou em carne foi justificado no espírito visto dos anjos pregado aos gentios crido no mundo recebido acima na glória 1 Timóteo capítulo 4 mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada propondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Jesus Cristo criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade porque o exercício corporal para pouco aproveita mas a piedade para tudo é proveitosa tendo a promessa da vida presente e da que há de vir esta palavra é fiel e digna de toda aceitação porque para isto trabalhamos e lutamos pois esperamos no Deus vivo que é o salvador de todos os homens principalmente dos fiéis manda estas coisas e ensina-as ninguém despreze a tua mocidade mas seu exemplo dos fiéis na palavra no trato no amor no espírito na fé na pureza persiste em ler exortar e ensinar até que eu vá não desprezes o dom que há em ti o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério medita estas coisas ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos tem cuidado de ti mesmo e da doutrina persevera nestas coisas porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem o que o c ou o